Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Igor Maia e eu sou Isabela e seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo tão longo, não vai ser um vídeo tão curto, mais ou menos de 5 minutinhos. Essa é uma tag de irmãos. Então vai ser um vídeo muito, 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 muito legal, porque a gente está aqui com farinha de trigo, que eu mesmo ou Isabela vai falar assim, ah, quem é o mais preguiçoso? E a pessoa vai fazer assim, entendeu? Você não pode fazer assim, não. Não pode segurar, você tem que deixar. Vai perto aí. Bom, gente, então já vai deixando o seu like se você gostou da ideia e se inscreve aí embaixo. E se inscreve aí embaixo. Aperte no sim e deixe o seu comentário. Bora para o vídeo? Bora! Bora! Bom, a primeira pergunta é... Eu vou fazer a pergunta e daí a gente pensa, porque acabou na cabeça já. É... Quem é o mais preguiçoso? Eu não! Não é eu não! Não é você! Tá, quase caiu tudo aqui, ó. Tá, ok. Eu não consigo se tocar. É, caiu. Vem perto. Por que você está fugindo? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Escuta, isso é farinha. Você tem que deixar. Você se segurou. Tá, vamos lá. Para a próxima pergunta. Eu tenho que cuspir, pronto? Gosto ruim? Tá. Próxima pergunta você faz, Bela. Quem é o mais guloso? Guloso? Não é eu! É você sim! Você echa o braço cheio de comida. Não é eu não! É sim! É sim! Não, não, não. Não é eu não. É sim! Não é. Você está aqui, por que você está fugindo? Será? Não vai fugir, você. Vai, vamos fazer a thumb. Fica assim, ó. Bom, a próxima pergunta é... Quem é o mais ou o mais metido? É óbvio que é a Isabela. Quem é o mais bonito? Você também é bonita. Lembra quando eu falo? Você fala que eu sou feia. Aham, sei. Quem é o mais estudioso ou estudiosa? Ok. Está muito ruim. Quem é o mais... É... Preguiçoso? Não, preguiçoso já foi. Quem trabalha mais? Não é... Não é eu! Quem raspou o cabelo por impulso? Meu nariz. Ai... Meu nariz está cheio. Eu sei. Quem vai pedir o like no canal? Eu também. Então agora, deixa o like. Não estou enxergando mais. Você falou que gostou. Vê esse vídeo. Já vai deixando o seu like. E se inscreve aí embaixo. Porque o vídeo já acabou. Acabou não. Não. Acabou não. Vai, nós dois. 3, 2, 1 e vai. É isso. Até outro dia. Um abraço e um beijo. Você que acaba a parinha. Um abraço e um beijo e... Pá! E aí E aí E aí E aí